Vamos conversar com a Maria de Lourdes, ela é coordenadora de Ocesana da Pachoral da Criança. Lourdes, como é que funciona atualmente a Pachoral da Criança na Diocese de Caicó? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes. A Pachoral da Criança atualmente funciona, como todas as outras pastorais pós-pandemia, com um pouco de dificuldade no número de voluntariado. Mas funciona, contente, estamos ainda, graças a Deus, sobrevivemos pós-pandemia a 16 paróquias e a Pachoral funciona visitando nossas gestantes, nossas crianças das áreas mais vulneráveis, levando informação, levando espiritualidade e cativando essas famílias. E a cada mês acontece a celebração da vida, onde tem atividades de ludicidades para essa criança e de informações para as gestantes. Hoje a Pachoral tem quantas crianças, respectivamente, quantas famílias? Nós temos, em média, 540 crianças atendidas, esse é o número entre gestantes e crianças, e aí que varia, em média, de umas 480 famílias. Tem famílias que têm duas crianças, tem três. Então, hoje a atuação na Diocese é nesse número de crianças e gestantes em 16 paróquias. Até para estimular quem está em casa nos ouvindo, qual é o trabalho diário, como é o dia a dia, por exemplo, de um agente da Pastora da Criança? Mensalmente, né, eles fazem a visita, um líder, ele tem, em média, 15 famílias, né, que pode ser compreendida entre gestante e criança, e ele faz a visita domiciliar dessas famílias, e nessa visita ele convida para um dia no mês, essa família, junto com a criança, está presente a celebração da vida, né, e que lá tem, como eu já falei, tem atividades lúdicas para as crianças, tem palestra de informações para as famílias, e também combina com lanche para muitas famílias nesse dia, que no geral acontece aos domingos, é o jantar, é um sopão, é um sanduíche, é um suco que essas paróquias pensam para essas famílias. Quais são os critérios que vocês usam para o atendimento a essas famílias? Alguma família que, por exemplo, está nos ouvindo e necessita da atenção da Pastoral da Criança, o que ela deve fazer? Vocês buscam pelos bairros, através das paróquias, ou uma família também pode entrar em contato com vocês? Isso, Geraldinho. Os nossos líderes, no geral, eles são líderes de uma determinada comunidade, e ele atua naquela comunidade, então ele já conhece suas famílias. E as famílias também, por ser da comunidade, se por eventualidade não forem atendidas, podem procurar aquele líder. E as nossas lideranças que a gente está precisando, e que aqui eu aproveito para fazer um apelo, você pode me perguntar, Lourdes, quais são os critérios para ser líderes? Não, não temos critérios, não temos religião, basta a boa vontade, basta que seu coração arda, que você possa fazer parte disso, porque o que nós temos de família, de gestão, de crianças, precisamos de ser ouvido, Geraldinho. Muitas vezes, nossos líderes chegam nessas visitas, e aquela família estava precisando de alguém que escutasse. Então, a gente faz esse chamado, né, hoje. A gente tem, desde o povoado Manel Domingo, que hoje está aqui conosco, né, fazendo um circuito assim, a Curras Novos, a Aparelhas, a Ideias e Jardim de Piranhas, Timbaúba, São José, Florânia, nós temos todo esse grupo de líderes hoje aqui. Está sendo o primeiro momento de reunir líderes e coordenadores pós pandemia. Iniciamos assim com a celebração maravilhosa do nosso dom, chamando a atenção disso, para que nosso coração seja tocado, né, ano vocacional, coração ardente, pés a caminhos. Há caminhos para a gente visitar essas famílias que precisam do nosso acolhimento. Porventura, vocês encontram uma família que necessitem de algo a mais, por exemplo, apoio do poder público. Vocês também funcionam de elo para levar essa família até o poder público? Sim, Geraldinho, vou dar alguns exemplos. Tipo, chegamos na casa, a mãe está com a vacina atrasada. O que é que aconteceu? Mãe, eu fui ao posto de saúde e a vacina não estava disponível. Então, o líder vai na unidade de saúde, porque nós sabemos que tem vacina que tem os dias de ser aplicado. É algo caro e não dá para estar abrindo. Então, o líder volta com aquela informação para a mãe, que dia é que tem a vacina disponível. Foi tomar sulfato ferroso? Não, tá, não tomei porque não tinha. Então, há esse elo de ligação do líder para com o poder público. A criança está fora da escola, vamos ver qual é a escola, se tem vaga, e esse líder volta com a informação para essa família. Então, há esse lego, questão de consulta, não levar o filho para a consulta. Então, há uma ligação muito forte do líder para com os atendimentos da escola, atendimento escolar, atendimento de saúde e dar o feedback para essas famílias. Então, informação é a parte da mística, né? Da mística e da informação também dos serviços públicos que essas famílias precisam. É uma missão gratificante? Extremamente gratificante, Geraldinho. Eu estava aqui quando eu fui fazer a abertura, né? Rever todo mundo. Rever que cada líder desse que está aqui, que cada coordenador desse que está aqui, é uma criança que salva, né? Agora, a pastoral surgiu da necessidade da desnutrição, e hoje o que está gritando é a obesidade, tão grave quanto a desnutrição. E a gente sabe que esses líderes e esses coordenadores que estão aqui, eles estão lá salvando vidas em nossas comunidades. Lutz, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fique à vontade. E fica aqui também o convite, né? Para quem está em casa nos ouvindo, que queira ser líder da pastoral da criança, é só procurar vocês. Agradecer a você, Geraldinho, ao Sistema Rural de Comunicação, e aos líderes que se... aos ouvintes que se sentirem tocado, né? Eu estou todos os dias à tarde no Centro Pastoral Dom Wagner, né? Ela funciona na sala da pastoral da criança. E nos municípios, né? Podem falar comigo que eu tenho... Cada paróquia dessa eu tenho um coordenador, que eu posso passar o contato para eles entrarem em contato para ser um líder. A gente faz essa capacitação. E agradecer a nossa irmã Veneranda, a nossa coordenadora nacional que veio aqui para tratar do tema Coração Ardente, Pés a Caminho, com esse objetivo de sensibilizar, de motivar a pós-pandemia para a gente impulsionar cada vez mais o trabalho da pastoral. Obrigada. Obrigada.